Daniel jejou 21 dias O jejum do Daniel é muito simples É um jejum parcial Todo mundo pode fazer emagrecer É um jejum com frutas, verduras, legumes O mais importante é buscar a Deus E Daniel fez esse jejum, essa oração pelo seu povo No final de 21 dias Um anjo trouxe um canudo, tinha um decreto E aí veio um conhecimento muito especial A respeito de batalha espiritual O anjo diz que desde o dia que ele se propôs a orar Lá do céu saiu o decreto para ele Então eu digo, desde o dia que eu comecei a orar Desde o dia que eu comecei a orar O Senhor Fui liberado alto do céu Mas quando chegou no segundo céu Onde operam os principados Ali ficou retido O pedido, o decreto, a resposta E ele teve que planejar 21 dias Aí vem o anjo e diz Gabriel Eu vim por causa de duas palavras Diga palavras Palavras Então é muito importante Nós vamos começar um estudo Que vai, talvez, mais de um mês Nós vamos falar da guerra com os principados Conquista de territórios Vamos falar de domínio De experiências que eu nunca contei para ninguém As experiências Desse livro E hoje estava pensando Se eu contaria ou não Algumas que eu escrevi aqui Porque tem algumas que não batem muito bem com a teologia atual Mas experiências são experiências E quem tem com o céu Tem com o legado Que ele vê E Então nós vamos Sondando Mas eu quero falar Específico Mostrando para você A geografia Nós em Santa Maria Eu não sei se alguém lembra Que nós fizemos um decreto Que eu não lembro Não lembro se há sete anos Quatorze anos Que nós fizemos um decreto Para os ventos não passarem mais por dentro A Santa Maria Quem está lembrando isso? Lenir, tu estava naquele grupo que estava Lembra dessa data? Para mim Quatorze anos Quatorze anos Então preste atenção Quatorze anos atrás Aqui em Santa Maria Deus me deu dois decretos Importantes Um deles Primeiro O senhor falou Vai a Santa Maria E vai Você vai lá Para destruir A nova era Eu vim aqui Para destruir A nova era Aos olhos humanos Parece-se um absurdo E até uma arrogância Até uma prepotência Mas eu estou obedecendo O decreto Eu trouxe um decreto na mão E a nova era Acabou Amém Então aqui está a prova Que há Um efeito Houve alguma coisa A comprovação de um profeta É Que o que ele diz Acontece E um falso profeta O que ele diz Não acontece Então está falando De experiências Agora Agora o segundo decreto Que nós fizemos Eu não tratei isso Por decreto Mas foi um decreto É um decreto Que tem algo Quando vem um pedido Da terra Para o céu É possível Fazer um decreto Mas a maioria Mas a maioria dos decretos Desse nível São igual Os decretos De promessa Que Deus faz Que é uma promessa Que depende De algo Que alguém faça Embaixo É promessa Com Alguém me ajuda A traduzir isso É uma promessa Que exige Algo da parte Beneficiada Ou seja Tu será abençoado Enquanto tu não Deixar de ser fiel É uma promessa Com Todo o Senhor Então nós fizemos Um ato Em Santa Maria Dez dias de oração Jejum Para que os ventos Mudassem a rota Porque cada vento Que vinha aqui Destruia Na cidade E aqui Nesse prédio Primeira noite Que eu dormia Aqui em cima Mandei para dormir O barulho A ventaria E não era dormindo Era só vento Mas era a rota Dos ventos Aí aquela noite Eu falei Senhor Dormindo Marei dormindo Senhor Dá para você Botar uma mão aqui Aqui Na rota Da universidade E a outra mão Na outra rota Da Do aeroporto Quase 5 horas De vento Para ele dormir Na hora Aí os ventos Que saem passar por lá E por cá Alguém já foi Já fez uma oração Dormindo Mas agora Se você não tiver Se você não tiver Um grupo de oração Que tu possa contar Aquela cidade Não está protegida Das pragas Que estão vendo Então graças a Deus Que Santa Maria Aqui em Camopi Não houve Estrada nenhuma Nem uma telha Mas já Do trevo Para lá Uma destruição Mas em alguns lugares Não houve nada Então esse vento Que vem Ele é inteligente Ele tem Alguém de origina A primeira Interversão Que eu vi Santa Maria Eu persegui ela Fui atrás Para ver Uma árvore Desse tamanho É derrubada E uma pequenininha Do lado fechado Uma casa enorme Derrubada Gual o ponto Do fundo inteiro É teleguiado Diga teleguiado É teleguiado A resposta é Diga a resposta Resposta E eu respondei Porque Deus Quer mostrar Que Ele Que está fazendo isso Aleluia Só para um lugar sim Outro não Eu tive muita experiência Com a chuva Então eu já sei Que é assim Então resumindo Voltando para Daniel Daniel Fez 21 dias Joração e jejum Por um decreto E nós Vamos fazer 21 dias E apresentar Deus nosso decreto E eu quero provar Para vocês Se vocês fizer direitinho O que eu te falar Em 21 dias O anjo vai bater Na tua casa Vai dizer Quem está a resposta Obrigado Diga 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 Decreto 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 Este estudo É muito bacana Porque tem alguns pontos no meio do caminho Que eu vou mostrar que tem pessoas Que estão no nível só de baixo Nível médio, mas tem alguns que estão lá Nas cortes Eles definem Decredos Deus tem pessoas tão especiais pra ele Que ele chama pra conversar Sobre o decreto Diga Aleluia Desses aí eu chamo amigos de Deus Diga amigos A dica Daniela nos ensina Que a oração Provoca uma guerra Diga se você vai orar Vai ter guerra Ontem um irmão falou assim Pastor, se eu tenho que me dar um conselho Estou fazendo tudo certo Comecei a ofertar O seu ministério de orar Por que está dando tanta zebra e problema Aqui está a resposta Você começou a orar Você começou a fazer certo Sim Te prepara Para o combate Mas não te preocupe A primeira que aproveita é do inimigo Aí você cai Aí você bate no chão Aí o juiz lá pede E você levanta e fala assim Eu quero Como é que chama? Revanche Então eu disse para ele Vamos ao segundo round Aí de segundo round você fala Como treinador Sou eu Eu vou te orientar Como você vai entrar no ring Vamos ao segundo round Agora oito time Em vergonhão Porque na primeira tempestade Eles não pegaram nada Aí eles acharam que estava com a bola por cima Estou com a bocada preta e a branca Comigo Estou por cima Não preciso de nada A segunda Aí foi o inimigo Que foi para o segundo round Você nunca descansa com esse inimigo Você tem sempre Aleluia Não frouxe Mas uma boa E você agora vai se vingar Diga se vingar Então tinha coisa importante Oração Oração Provoca uma guerra Um aflito Violência Pode observar Nunca ninguém me critica Nas leis sociais Essa semana que eu estou preparando O que tem vingado Vingado Diabo vingado Jezabel Este Os cachorros vão ter comida Para muito tempo Porque Jezabel É comida de cachorro Mas por que Vingar Diga por que Porque Porque nós decidimos Orar E entrar Nas Cortes celestiais Diga Aleluia Então diga Muito importante Buscar a Deus Com um propósito Diga Daniel Buscou Por 21 dias Porque ele queria Diga um decreto Para abençoar Beneficiar O seu povo E nós Estamos aqui Com o mesmo propósito Com o mesmo propósito Aqui no sul tem chuva Lá no nordeste Seca Na Bahia se prepara Para uma grande seca Outros lugares Vem mais seca ainda Mas você Mas você tem que aprender E nós precisamos Aprender Amém Porque Na Bíblia diz que Meu povo Perece por querer Então diga Daniel Diga Diga Alto Nível Diga Vem do céu Resposta Mas parou no caminho Mas assim Primeiro céu Segundo céu Terceiro Pense comigo Quantos pedidos Que alguém já fez E está parado No meio do caminho E não veio Porque Porque A pessoa desistiu Alguns pensam Que Deus não quis lhe dar Diga Não é isso O inimigo está segurando Na resposta Mas você não pode parar Porque aqueles que param Nunca vencem Os que vencem Nunca param Então vamos lá Dá um salto Diga Eu vou pegar É o decreto Esse salto Parece um salto De gatinho Tigre Leão É que estava pulando Mais alto Que não chegava Então Diga outra coisa Diga Daniel Diz Aliás o anjo Diz Que vem Por causa das palavras Então diga As palavras Você vai aprender Do meio do caminho Que Lá no céu Jesus fala A teu respeito Jesus fala A respeito Do Rio Grande do Sul E quando Eu repito As mesmas palavras Que ele está dizendo No céu O juiz Carina Porque se dois Ou mais Compradar Você vai Diga Atenção 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 Muito Importante Agora Decreto Do diabo Diga O diabo O diabo Está dizendo Está dizendo Mas deve ser Mas deve ser Tem que fazer um decreto O diabo Só repetir a mesma coisa Aliás O menino A terra Só repetir a mesma coisa O diabo Também tem decretos Só que para ganhar Decreto Precisa dois Concordar O diabo diz Que vai dar tudo errado Na tua vida Basta você dizer Que vai dar tudo errado Vocês dois Estão concordando Juntos Deveu um decreto Entendeu? Então diga Está repreendido Está repreendido Então Amado Eu tenho que Você vai aprender A se lidar Com esse pessoal Da internet Que tem ali Um monte de satanistas Filhos do diabo Que estão Como estão ali Pagos pelo diabo Para lançar Decretos Ele só quer Que você concorde Aquele monte de besteira Eu não posso Responder para ninguém Porque eu Se eu vou achar Delírio Não dá certo Mas você que não é pastor Você que é Uma pessoa Normal Igual a eles Na mesma estatura Não quer dizer Que seja igual No sentido de Não prestar Mas você é um Como é que diz Um internauta Diz o nome Unsure de droga O resto de internet As pessoas dizem Besteira Contra a palavra Contra Deus E você fica quieto Você concordou? Então quando o diabo Diz uma palavra Ele precisa de alguém Aqui na terra Para concordar com ela Aí chega o decreto Então vê como Tua palavra Tem ajudado o diabo Então repita comigo O diabo é meu amigo Ninguém é espalhado Então um roubo Então chega Deus é meu amigo Deus é meu amigo Porque eu concordo Com as palavras dele Estou dando os pincelados Para você Para você Mandou ali no caminho Pegar o bonde Parado Nós vamos aprender A fazer decretos Diga decretos Decretos Nós vamos aprender A lutar Vencer as guerras De alto nível E trazer decretos E trazer decretos Para nossa terra Diga nossa terra Nossa terra Amém? Então fala para o demão Te prepare Batalha Terra Pode sentar Você que está cansado Por mim Carregado Estraçado Está feliz Você que está feliz Você que está feliz Você que está cansado Cada pergunta que eu fizesse Para você responder Que é um chocolate Você presta atenção Que é um estudo Primeiro Nós chegamos em Santa Maria Deus mandou Fazer um decreto Contra a nova era Nós decretamos A falência Da nova era No sul do país Houve guerra Diga guerra 3 anos e meio De guerra Diga Vencemos Sai machucado Diga saímos Então diga guerra Tem os dois Os dois lados Mas a nova era Quebrou Nós estamos aqui Agora Nós fizemos Deus de oração Os dois Os dois lados Santa Maria Se alguém conseguiu Aquela data Aquela cópia Eu gostaria muito De lembrar essa data aí Para efeito De estudo bíblico Porque tudo Que eu estou falando aqui Será termos Na nossa escola profética Com perguntas E respostas Amém? Amém Então você precisa Prestar bem atenção Nessas coisas Eu quero ensinar Aqueles que Que querem ser Profetas de Deus Que receberem Uma unção profética Não basta Não basta apenas Uma unção profética Você precisa Ter conhecimento Da boca De um profeta Tem que jorrar Conhecimento Ele tem que ter Muito mais conhecimento Do que aqueles Que apenas Pregam Palavras Da vida Porque lá Nas regiões Silenciais Do tribunal Nosso inimigo É satanás E E ele é altamente Conhecedor Das leis Das vírgulas Entre linhos Ele sabe Muito Então nós precisamos Pedir a Deus Revelação Conhecimento Porque a nossa guerra Ela existe Então ouça bem As perguntas Que eu vou fazer Eu vou provar Para você Que onde tem oração 24 horas Ali Há grandes vitórias E tem credos Para a cidade Inteira É muito importante Que as igrejas Tenham 24 horas Quando nós Vencemos aqui Na casa de oração Estadão Maria Tempestade Todo dia A minha sala De vir Lembro que os meninos Iam jogar bola E ficava ali A tempestade Parada no ar Quem é que lembra disso? Meus irmãos Moravam aqui E ela não vinha A defesa civil Anunciava Ninguém vai para a escola Hoje A minha tempestade Ela Ela fazia Que vinha Eu não vinha Então o diabo Tentou muitas vezes Trazer tempestade Mas havia um grupo Segurando na oração Então eu digo Decreto Tem que ser emitido Mas tem que ter atrás Diga atrás Tem que ter Os grupos de orações Que são aqueles Que sustentam a promessa Oriando 24 horas Em cima Do decreto Quem é que sabe A história Sodoma e Gomorra De uma soma Quando Deus Desce lá Para destruir Sodoma e Gomorra Ele diz o que? Não vou fazer nada Sem primeiro falar Com meu intercessor Meu amigo Abraão Aleluia Então isso mostra Uma coisa muito importante Diga Deus Procura Desculpas Ou procura Motivos Para abençoar E não destruir Então chegou lá no céu As queixas Quando o Senhor O homem morre E o inimigo Vai e pede A destruição E Deus desce Para ver Os seus próprios olhos Se confia Em todas Aquelas queixas Que subiam do céu Aí ele conversa Com Abraão E o Abraão Então Começa A Interceder Diga intercessão Aqui entra O seu papel E Deus Abraão Pergunte o Senhor Se vai destruir Sodoma e Gomorra Sim Mas se tiver 50 justo Ah daí Pelo amor 50 não destruiu E se tiver 40 Quem é que lembra A história Vai baixando Em quantos Abraão Parou E aí O que você diz Ele poderia ter Baixado para 5 Eu acho que sim Levanta a mão Abraão poderia ter Tentado mais um pouquinho O que tu acha Isaac Deus diz assim É uma destruição Dois do meu amor É que eu vou ensinar Isaac hoje Porque ele vai ser um profeta Então diga Deus Desca destruir Sodoma e Gomorra Mas quando Abraão Começa a interceder Ele vai Perguntando Se tiver 50 O Senhor vai destruir Deus diz Por amor Os 50 Eu não destruí Mas se tiver 30 Por amor Os 30 Eu não destruí Vamos dizer que é você Agora que está diante de Deus Ele diz Se tiver 20 Vai lá Diz se tiver 20 Não destruí Vai falando Não destruí Não destruí Por que que ele não foi assim Porque 10 É o mínimo É o número Que representa Uma cidade Então 10 Então 10 É o número Representativo De uma Cidade Então Deus diz Se Sodoma E Gomorra Tivesse 10 Justo apenas Por amor Por amor Esses 10 Não destruí Então diga Eu vejo então Um Deus Pai Juiz Amigo Um Pai amoroso Que faz qualquer coisa Para poupar Mesmo os piores E mais malvados Então diga Amém 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 Amados Quando eu vim Pergunta como é Que eu descobri isso Eu vim a Santa Maria Primeira vez E Deus me interrompeu Uma viagem lá Para Portugal E disse Vai a Santa Maria A cidade de Santa Maria Está para ser destruída Por um terremoto E eu digo Meu Deus Não vou morar Nessa cidade De jeito nenhum Verdade Se tem uma coisa Que Deus me diz Hoje para mim Amanhã eu estou Já estou fora Porque foi muito real Para mim Então propulguei Naquela época Isaías Romero Quem é que lembra Isaías Romero Pergunta para ele Programa policial Estava chegando Em Santa Maria Nova Era Aí vem a pergunta Diga a pergunta O Senhor Vai destruir Por que? Então você tem que ser Investigativo Você tem que ter Um senso de investigador Descobrir por que Está acontecendo aquilo Porque não há nada Que acontece na terra Sem que primeiro tenha Saído o decreto do céu É que os principados Conseguiam Uma legalidade Para destruir Você entendeu? Qual era a legalidade De Santa Maria? Nova Era Deus falou para mim Se a Nova Era Acontecer Se eles fizerem O que eles querem fazer A cidade Será destruída Pelo terremoto Na época Que fui no rádio Falei Imagina o que disseram Bobagem Fiquei tranquilo Veio milhares De pessoas Começaram a ser curados A Nova Era Estava começando Não se encontraram Num hotel Na cidade Todos alugados Para Nova Era Agora é muito Todos os hotéis São alugados Para a escola profética Amém O prefeito da época Ficou impressionado Com os milagres Na rádio Guaratan No programa Que eu sei Os nomes Que até hoje Tem programa Que rádio Só que na Guaratan Os programas Eram mais Dambanda Que imbanda Que dobleta Outros Atos que acontecerem E de repente Deus começa a fazer Milagres Naqueles programas Depois na rádio Em Gui também E foi ele E Eu lembro que Um dia O prefeito Da cidade Disse Eu não vou dizer O nome dele Até porque Não é o atual Gustavo Ali É o segundo exercício Era o vice-estado E eu Ele disse O Isaías Gomeiro Ligou para ele Disse Meu prefeito São milhares De pessoas Que estão sendo Curadas em Santa Maria Já encheu Quatro quartos De gente E o profeta Está lá Não dá conta Não dá para o senhor Alugar um estádio E contratar os ônibus Para buscar Essas pessoas E o prefeito Disse prontamente Claro A eles Eu Vamos alugar um Estadio Perguntou Você quer fazer Isso? Eu quero Mas quando eu fui Falar com a esposa dele Ela disse Esta Essa praga Da tua religião Não vai entrar Aqui Em Santa Maria Eu disse Por que Dona? Eu disse Porque lá Não vai acontecer O que aconteceu Faxinal Que vacinal Os médicos Fecharam as consultoras Você não vai querer Fazer isso aqui Eu disse Não Não quero Não Eu só quero Impedir Que a cidade Seja destruída Porque Deus mostrou Um terremoto Se você Fizesse Se acontecesse Não era E a mulher Era da nova era E ela Desafiou E disse Não vou dar Onde nenhum Não vou permitir Isso e tal Chegou O senhor Hacém Diz o senhor Esta mesa Que o senhor Está sentado Vai tremer Porque Deus Vai mandar uma sacudida E a terra Para te ver O sinal Do que está Para acontecer Mas a nova era Será destruída Da necessidade E não se encontrará Mais de prova Da existência dela Porque assim Diz o senhor Esse decreto Vocês estão entendendo? É porque esse decreto Veio do céu Eu não fui pedir Foi Deus que mandou É diferente Dias depois A nova era Não conseguiu Se realizar Mas deu um tremor De terra E tremeu A mesa dela Mas quando Esses sinais Acontecem Nós temos Que abrir Nossos olhos Então eu vou Contar para você O que Deus Me ensinou Sobre esse tipo De guerra Espírita Quando eu saí De Santa Maria Naquela época Nós Estavam lutando Contra a nova era E a nova era Não conseguiu Fazer o que eles Queriam Quando eles Baixaram lá Os espíritos Para fazer Prodígios Tinha lá Uma espada E deitavam em cima Tinha órgão Que tocava Sem ninguém Colocar os dedos Cada coisa Mas eu E mais três guerreiros Paramos na frente Com a coelha de cimarrão E quando eles Anunciavam ali Vai descer O espírito tal Eu falava Com o menino Assim É que tu acha Desce ou não desce? Você concorda ou não? Imagina se eu tivesse Com algum daqui Negativo Que é concordado Ele dizia Não, não concordo Então não desce No nome de Jesus E não descia Não desceu Nenhum Dos Dos mandados ali Tinha mais de quinhentos Bruxos De várias partes Do mundo Bruxos Costumados Fazendo todo tipo De coisas Fantásticas Mas passaram Três guerreiros Quatro E a nova era Não aconteceu O outro ano Diminuiu Mas eu estava Preocupado E perguntando Senhor Para quando Cheguei O terremoto? Cheguei a mesma O terremoto? A nova era Não aconteceu Será que vai ser Revogado Aquele 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 Verdito Do terremoto E eu estava Em Cachoeira do Sul Na caravão branca Embaixo Tava um problema Tava atado Com borracha E eu estava Lavando Seis horas da tarde Sete E eu ouvia A voz De Deus Aquele Terremoto O dia Marcado É hoje Jesus Cristo Senhor Por favor Senhor Diz que se não Saísse a nova era Não ia acontecer Terremoto O que Que precisa E ele diz O grupo de oração De faxinar O seu Trono Então preste Atenção Nas coisas Tremendo De Deus Que dez Pessoas Podem Salvar Um continente Deus falou Para mim Vai faxinar Um grupo de oração Se tiver Dez O O terremoto Não Que Aí Fica Pesquisar O número dez 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 É o número judaico Que representa Uma cidade Representa O número Como é que chama Na política Quorum É o número Para se estabelecer Uma Pode ser Um decreto Veredito Um Trono Uma decisão Uma Reunião Então Além Daquilo Que Deus Deu Então preste Atenção Na importância Dos intercessores Aqui na terra Para confirmar Algo que vem do céu Ou então Impedir Algo É o daquele Tempo Para que eu Me tornei Perito Dessas coisas Como interromper Um decreto Como cancelar Algo que já Está decretado E como estabelecer Um novo decreto Aleluia E eu Me fui Para Santana Para afastar Aquele carro Que caiu Nos pedaços Passei Na frente Em Boleza Da boate Ali na frente Da boate Eu vi Vários irmãos Da igreja Tinha um deles Que eu não vou dizer O nome Que a pastora Não vai gostar Mas a mãe dele Era uma mulher De oração Muito leal Nas orações Dá para ter uma ideia Do seu nome dela E o filho dela Muito desleal Até hoje Estava lá Dançando Na boate A namorada E disse Que ele Jamais ia casar Naquela igreja Que era um galpão Velho E caiu nos pedaços Olha Mexe com o pastor Mas não mexe Com a igreja De Jesus Cristo O cara mexeu Quando ele diz isso Eu estou passando Na frente da boate Descobri mais uma coisa Deus Usa os profetas Para liberar Juízos Decretos E ele espera A presença De um Quando eu passei Na cidade Na frente E vi Aquela boate Me deu uma dor No coração Vi ali o primeiro Ungido De faixar o seu dor Na frente Daquela boate E naquela noite Eu falei Senhor O que eu faço Para esses Abençoados E queridos Irmãos Que são Cheios da graça E recebem Tudo de graça E gostam Na cara de Jesus E ele disse Para mim Esta noite Tu vai fazer Uma oração Assim Que aqueles Que estão Em cima Do muro Não estão Mais Em parte Da proteção Aquele rapaz Está dançando Na boate A mãe dele Ora Por ele Por isso Que ele Fica Em cima Do muro Porque ele é Protegido Pelas orações Da mãe Mas esta noite Mas esta noite Avisa ele Que serão Retiradas as orações Da mãe dele Cada um Por si E naquela hora A namorada dele Incorpora E começa a dançar De uma forma Extraordinária Ninguém enxerga Nos pés dela Tão rápido Todo mundo Parou Para ver Ela dançando Ele parou Quando ela parou De dançar Ele se motivou De reconhecer Meu amor E ela falou Com uma voz bem grossa É Porque não é Também Que está aqui Incorporou Que é o diabo A menina Ficou 20 30 dias Não sei mais Que está Lembra Demoniada Aqueles dois rapaz Três Quatro Que estavam ali Na frente Também eram Ungidos Envergonhando Jesus Apareceu Quatro cabras Que liguei Sabe de onde Só sobre o tamanho Do braço Nesse tamanho Meu facão E bateu Naqueles caras Dali até As fascinavam E eles correndo A pé Nunca mais Voltaram Igual a gente Daquela época Foi notícia Estadual Em tudo que é boato Começou a aparecer Um diabo E escrevia lá O rei da lambada Alguém lembra disso? Então o diabo Andou soco Por época Nessa região Até que Põe Depois O que é o amor Para mim Foi inesquecível Eu comecei A ver os crentes Na boate Crente aqui Crente ali E eu pensei Senhor Quanto você Vou encontrar Naquela igreja Imagina o meu coração No boate Se tiver menos Dez A cidade Senhor Então assim Não é chocolate Dia 12 Aleluia Amados Que missão 10 é o número Mínimo Que tem que ter Morando na igreja Entre as suas Paz Para que aquela Cidade Seja culpada Do caso De um decreto Que estão no Brasil Hoje há 30 60 dias sem chuva Por um decreto Não chove E a maioria dos crentes Não se dão conta Que esse decreto Está ali E que um principado Se aproveitou E conseguiu Legalidade Para trazer A seca Por 30 60 dias Ou 90 dias É alguns casos Anos E é este O motivo Coisas simples Números De pessoas Coisas simples Como Maltratar Um profeta Um pastor Coisas simples Mínimas Que nós não damos Tanta importância Mas é importante Para nós Entendeu de amém Aquele rapaz Que ficou com a namorada Mais de Sei lá Quase 30 dias E ela é demoneada Vem tudo que é lugar Na combeira Feiticeiro Para chegar Aquele demônio dela E não chegar Até que um dia Ele chegou Em uma cunga Mais forte Santa Maria E o demônio Disse para ele Oh seu quadrado Você não sabe Que a única pessoa No mundo Que pode chegar A esse demônio Santa Maria É quem? O teu pastor Que você ofendeu Você disse Que não entrar Naquela igreja Então o que traz Um decreto É morte Para alguém É se levantar Contra a igreja dele Contra o seu pastor Aquele que Lega a mão Para Jesus E lhe abençoa A injustiça A ingratidão Pode trazer Degrados Então se você estudar Toda a Bíblia Vai ver que Muitos lugares Que houve seca Que houve sete anos Seca Que houve inundação Sempre teve Motivos Aparentemente Simples Hoje na internet A gente vê Muitas pessoas Batendo nos pastores Xingando Dizendo coisas Eles não sabem Que isso aí É o suficiente Para se liberar Da grande morte Toda a vida Que houve inundação Então Ele tentou fazer Com que eu orasse Por ela Ele disse Não, eu não oro Aí ele conseguiu Que um menino Amigo dele Me tirasse a palavra Ô pastor O senhor ora Com um amigo meu Ora Meu nome dele Fulano Não, isso aí não O senhor disse Que eu orava Sua palavra Aí eu fiquei E aí eu fiquei pensando Porque é assim Que Deus também A gente pede A Deus da palavra O senhor disse Que não Não exclui Se tivesse Deve Aí eu falei Tá bom Vamos ver se o senhor Cumprir a minha palavra Que não ia orar por ele E ao mesmo tempo Eu vou cumprir a palavra Que eu disse Que ia orar Por um amigo Como é que eu saio dessa Diga sabedoria Salomão A minha parte Loira vai ser Para o sol De uma da moça A minha cara Metade Eu e ela Somos um É a minha esposa Ela foi lá Para o sol De uma Para o rapaz De uma moça Mas primeiro Ele fez toda a família Entrar de joelhos Na igreja Desde o pai De entrar De ter joelhos Vocês forem Tudo que é sempre Uma cúmida Para os joelhos Para todo mundo Se dobra os joelhos Só para Jesus Que não É a puxada Quem entendeu Então diga decretos Diga números Chave Para o decreto Diga dez É o mínimo Para representar A nossa cidade Então presta atenção Agora Levante dez dedos Eu quero que você me obedeça Agora Pense Quem já teve dez pessoas Na tua igreja Na tua cidade Que orava junto com você Quando o grupo está Compreta Que levanta mais um pouquinho Vem Agora Pense comigo Pensa o nome de uma Que não está mais Baixa Duas que não estão mais Eu estou falando aqui De casas de oração No Rio Grande do Sul Que sempre tem Cem, duzentos pessoas Orando E às vezes tem cidades Que não tem mais dez Porque em Israel O sacerdote Que está de plantão Naquele dia Ele é responsável Por qualquer coisa Que aconteça na cidade Se alguém estiver cortando lenha E o machado escapar E matou alguém Por acidente Aquele sacerdote Ficará Excluído Ficará numa casa O assassino Ficará numa casa Refúgio E só Quando ele morrer O sacerdote estará Como é que diz Isento daquela culpa Ele carrega Pergunta por quê Porque o intercessor Que está na brecha E fazendo corretamente A sua cidade Não terá Nenhum ataque Do mal Nos próximos dias E meses Eu comecei A mudar Minha agenda E dedicar Meu tempo Conhecimento Para aqueles Dez Que querem Ser Os intercessores Daquias Intercessores de excelência Aleluia Quer que te dê o nome De um deles Eu não sei como é que ele está hoje Mas foi um grande Conheci como Um usuário intercessor Seu Tavares De morar numa casinha Na perda Do Jacopé E ele e a família dele Foram os únicos Da cidade Dona Francisca Os únicos Fieles E Dona Francisca Todo ano Vinha um enchente Cobria a cidade Ninguém entrava Ninguém saía E um daqueles anos Eu estava lá Aí desolou O dono do hotel Assim Olha se eu tiver que ir embora É melhor ir hoje Porque amanhã Não passa mais Por quê? Porque todo ano Vinha um enchente E fica Ninguém sai Ninguém entra E eu levantei a mão De ele e disse Enquanto eu estiver Nessa cidade Nunca Ela Ficará Eleada Toda vez Vamos entrar E sair Ele se deu a risada Agora semana Não faz mal Se o outro Ninguém passava Mas Dona Francisca Tranquilo Eu estou falando Que Dona Francisca Antes de faxinar Que pela lógica Deve ir a encher antes E aí você está lá Escolhendo aquilo Isso É assim É assim Paga um homem De Deus justo Não tem Chuva Não tem Vento Não tem Natureza Chega Tendo Isso é o que ele fez Então pastor Não vou sair Da minha casa Todo ano Fica tudo Embaixo Esse ano Vou Ficar na porta Quem é que sabe Quem é que sabe A história E a gente veio E todo mundo veio Quem me contou Isso foi Beto Santos Diz que veio A gente E a Como é que é A civil Foi Defesa Foi lá Só tem que sair Tem que sair Não Não Mas a água Vai Vai encher Essa casa Essa água Não vai passar Daquela Ripinha ali Na porta A esposa dele Está aí Não E a água Foi na ripinha Na porta Diz que o Beto Diz que o Beto Diz que o Beto O outro dia Primeira coisa Pegou o barco Foi lá Vamos lá Está tudo debaixo da água Chegou lá A água Estava Na pera Da porta Mas não entrava No outro dia Subiu mais de meio Metro o rio Aí o Beto Santos Gou lá de novo Agora o outro Está debaixo da água Chegou lá Na porta Da casa Estava lá Com o barrigodinho Baixinho Com o barrigo Na frente Foi o maior Exemplo de fé Na quarta Que era Vocês entendem De decreto Que eu estou falando De decreto Deus procura Nesta cidade Dez Jesus Será que ele encontra Aqui Dez Eu quero contar Algumas delas Para você entender Como funciona Primeiro Quando eu me converti Eu entendo isso Meu estudo Começa com um livro De Segundo reis Elias Chega para o Acabe E diz assim Como é que ele disse? Assim Diz o Senhor Acabe Acabe Ó rei Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Em cuja Em cuja presença Estou Estou falando Estou falando de presença Resumindo Rei Acabe Eu estou chegando Eu estou chegando De uma reunião Que eu tive No céu Eu te trago Aqui um decreto Foi assinado Lá Para o Pai Estou te entregando Não choverá Não choverá Enquanto eu não Ser Chovem Então diga Aleluia Então ninguém diz isso Sem primeiro Estou participando Do tribunal Diga Aleluia Antes de continuar Os oito Que não estão na lista Vão voltar A assumir Suas posições Então diga Lá Vai ao mensagem Para os oito Diga um conselho De pastor É melhor Passar uma noite De sábado Em vigília Do que uma semana Ou quinze dias Debaixo d'água Com frio Sato Sato O rã O que mais Cobras e lagartos E prejuízos Eu prefiro Não perco uma noite Em fila de hospital Há trinta anos Não perco uma noite Em enchente Acidente Prejuízo Porque eu invisto No meu tempo Agradeço Então diga comigo Na presença Na presença De Deus Então ouça bem A minha experiência Estou dando uma preliminar Aqui para Entrar no estudo Mais tarde A primeira vez Eu fiquei Três dias E três noites Sem dormir Na presença Então tinha horas Que eu tinha que dançar Para lá Para não dormir Eu e meu irmão Paulo Porque eu tinha uma padaria Que eu queria saber Se eu fechava Se eu abria Se eu saia Se eu ficava E havia um conflito Muito grande E quando nós Dizimos orar Vem Conflito Depois daquele conflito Eu fui na favela E lá eu vi um bandido Que eu queria ganhar Para Jesus E eu sabia Que ele ia para o fórum No outro dia Eu perguntei Se ele queria Que eu fosse junto E aceitou Voltei para casa Na mesa grande Já contei Eu acho Para vocês Mas vou contar De novo Para alguns Que não sabem Mas aquela noite Ele parecia um anjo Na minha frente E o anjo Tem vestes Interessantes Primeiro Uma espada Desse tamanho Não era de ouro É uma espada escura De guerra Um sapato Igual o coturno De um soldado Mas Preso no pé Hoje eu vi Uma pessoa assim Lá Acho que na Europa Um sapato colado Parece mais A pele Do próprio pé Que tão junto Que era Embaixo de uma sola Mas Aquela roupa Grudada no corpo Poladinha Não chegava a ser Preto nem azul Nem cintilante Nem apagava Um manto Um armário Um capacete É uma visão real E foi tão real Que as pessoas Ao meu redor Viram Mas interessante Nós lemos Da minha alma Capítulo 10 Quando aquele anjo Veio E trouxe um decreto Aquela noite Eu recebi um decreto Para os bandidos Deus me deu algo Aquela noite Que até hoje É interessante Deus me deu Munção para tribunais Deus me deu algo Sobre tribunais Porque aquela noite Aquele anjo Veio e colocou E fez a volta Na mesa E me colocou Aquela capa E eu Imagina Quase E o Espírito Santo Me levou Uns dois quilômetros Para cima E me mostrou A favela Era uma luz azulada Na favela E ele disse Para mim Nenhuma alma Morre lá Sem salvação Por causa De duas orações Eu orava No mínimo Quando eu estava Meio desviado Orava só Oito horas Por dia Sempre E por causa De duas orações O Senhor Não deixa morrer Nenhuma pessoa Sem salvação Guardião de cidades Guardião de favela Guardião de fila Você tem que saber Da tua responsabilidade Aleluia Eu fui dormir assim Naquela noite De manhã Fui botar uma roupa Qualquer O Espírito Santo Disse Coloque a melhor roupa Vai entrar no tribunal Com ele Então saiu A advogada dele Eu entrei no tribunal Ninguém me conheceu Depois que eu entendi Que aquele capacete Também hoje Coloquei em mim E muitas vezes Eu fiquei assim De ninguém me conhecer Em Israel Fiquei invisível Muitas vezes Eu andei em lugares Que Se eles me vissem Eu era chumbo quente Na hora No meio dos soldados Tanto israelenses Como no lago O lugar errado Estavam Na hora Mas ali Foi uma experiência De ficar diferente E eu tinha E o Leão Bandido E o Trígono Do fórum Então Deus Começa a me mostrar Os segredos Do tribunal Ele disse Que tu entrou Nesse fórum Com decreto Para o bandido É verdade Mas decreto Vem desse Quando o anjo Apareceu Ele trouxe Decreto E assim Para libertar Do gato Isso é um decreto Então eu aprendi isso Num tribunal Tem um juiz Diga juiz O juiz Não pode Nem pender Para a esquerda Nem pode dizer Ele tem que ficar no meio Ele depende De o acusador O defensor Ele depende De testemunhas De argumentos E de fatos Então eu faço assim É aqui Que entra A palavra Do intercessor Amém Na segunda parte Quando eu falar Das vozes do céu É de arrepiar O que eu vou contar aqui É de arrepiar Que uma voz A mais Pode Definir Um decreto Se você Intercessor Entendesse isso Tu jamais 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 Quantas Eu disse? Quatro Jamais 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 Eu ia aceitar Ficar inimigo De um irmão Intercessor Porque uma voz Que faltar Pode definir Decreto E uma voz A teu favor Pode te dar A vitória No decreto Você entendeu O que eu estou dizendo? Então lá naquele tribunal Certa o réu Na frente E vem a acusação De um lado Vem a defensoria Do outro lado E aí vem os argumentos Aí vem os fatos Aí vem as pessoas Que falam A favor Ou contra Se tu estivesse Hoje no tribunal Se você fosse réu Nesse tribunal Hoje Quantas vozes Dessa igreja Falariam A teu favor O pastor Falaria A teu favor Olha Isso aqui é um Sério Um bom Fiel Estou feliz Com ele O cobrador Da esquina Da loja Que você comprou No pagu Falaria A tua favor A tua Os pobres Que moram Perto Da tua casa Falariam Bem de você Os teus Filhos Falariam Bem de você Os teus Pais Falariam Bem de você Os membros Da tua igreja Falariam Bem de você Qualquer Uma das Teus Vozes Que faltar A teu favor Pode ser A voz Que falta Para a tua Vitória A um tribunal E se houve Um enchente Esse decreto Saiu No ano Chegou Algum tempo Atrás E chegou Agora Se houve Uma seca Houve um decreto Algum tempo Atrás Chegou Agora Se houve Um jubileu Houve um decreto Um tempo Atrás E a notícia Chegou Agora Vocês estão Usando Nada Vocês se enxergarem No tribunal Então escute Diga Um decreto Um decreto Eu recebi Um decreto Para salvar os bandidos Com aquele decreto Eu tirei Todos 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 Os bandidos Da favela Lá 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 Do fórum Deve Para a igreja Esse é um decreto Então diga Se Deus me der um decreto Eu posso sair Com ele Assim Assim Jesus Assim Proclama alguma coisa Então Esse foi um dos casos Que eu falei Para vocês Depois Eu tive uma experiência No tribunal Que Houve algo extraordinário Também Não sei se dá Para contar tudo Mas Eu tive uma visão Quando A minha esposa Estava Sofrendo um acidente Foi parar No hospital E teve a morte Eu estava em Palmas Bem no centro do país Não Eu estava em Poracé Poracé É um lugar Que Muito simples Perto de Pessoas paulistas E eu simplesmente Fui arrebatado Daí às sete da noite Por aí Faltava uma hora Para o culto Eu senti um peso De oração Mas veio sobre mim Alto Falei Não vou conseguir andar Falei Pastor Eu preciso orar Eu tenho muito disso Tem algumas pessoas Que não entendem Ficam bravo comigo Mas eu não posso Ficar conversando Muito tempo Com outras pessoas Assim às vezes Até a visita Se eu sinto um peso De oração Tem que sair Eu tenho que Deitar no chão Chorar Gritar Rolar Porque é o momento Parece que Deus Me deu um radar Eu sinto quando Está acontecendo algo lá Ele está Está havendo uma reunião Vai ser decidido algo E eu fico doente Se eu não consigo parar E saiu E aquele dia foi E eu me joguei no chão A situação Eu não vou poder Me desculpe Mas eu não tenho que orar Fechei a porta Simplesmente Eu fui saindo Eu fiquei uns 5% Fisicamente Que eu percebi Alguma coisa No meu redor Mas o resto Estava numa sala Redonda Oval E de ouro Batindo E ali estão acontecendo Exatamente O brigamento Eu não vi tudo Havia uma fumaça Uma neblina Mas vi lá no meio A movimentação Mas chegou o momento Que o O promotor Porque cada um tem Uma função Neste Tribunal Já fiz as contas Aqui na terra Vai ser mais de 100 pessoas Para julgar uma pessoa A não ser os linguagudos Que julgam sozinhos Não precisa Mas se for no tribunal De verdade Para ser mais simples O senhor vai julgar E leva às vezes Um ano Do exame E alguns que julgam Não tem Aquele filme O meu juiz Ou a juiz Mas Naquele momento Eu achei importante O que aconteceu O promotor Pediu a vida Da minha esposa Naquele momento No hospital Eu não sabia Ela estava entre a vida E a morte Então é isso Que eu quero falar Com as intercessões Há momentos Que o tempo para E tudo para Até que haja Um martelo Um martelo Para definir Vive Ou morre Esse é o tribunal E ninguém E ninguém Morre Sem que haja Sentença de mar E ninguém Resustida Sem que haja Sentença de mar Então Aquela voz Diz Eu quero a vida Dela E eu vi o silêncio E eu vi Eu não vi O rosto das pessoas A mente Deus Pai Jesus Eu vi Simplesmente vi Que era Ele No meio Deus Do lado de Jesus Ele diz Olha para mim Essa é uma parte Mais emocionante Que antes De martelo descer O decreto Ele vai procurar Intercessão Amados Eu troco agora Já Sem pensar No ministério profético Que me deu Nas pregações Tudo Por um quarto Fechado Só intercedendo Que não existe Nada mais Fantástico Extraordinário De que Tu está Na sala Do tribunal E o tribunal Para O juiz Para E o promotor Para Para ouvir A tua A primeira vez Que acontecesse Comigo De estar No tribunal Eu perdi A chance Porque eu não Sabia o que fazer Mas dessa vez Eu saí Eu levantei A minha voz Diz Senhor Não concordo Que seja De gerada a vida A minha esposa Agora Uma frase Um juiz Precisa De um argumento Qual o argumento Que tu vai dar Pelo qual Tu quer Que ela vive Eu disse Eu tenho Uma missão E eu preciso De ela Para cumprir Essa missão Eu não consigo Cumprir Sozinha O senhor Me deu A missão O senhor Dá também A missão A missão Então entrega A vida Duas horas Duas horas Para ter a resposta Aí passou Aí eu O danado Do promotor Diz Eu quero a vida dele A mim Aí ninguém Olhou para mim Aí eu vi Que eu não podia Derrogar em causa Tópica E eu falei O que é que eu faço E foi me dado Aproximadamente Eu calculo Dez minutos Para Procurar Alguém Que desse a Deus Para mim Eu desci Uma escada Me arrastando E eu olhando Parecia que eu estava Vendo aquele Negócio do tempo Lá na areia E o tempo Se escorreu Eu peguei O telefone Tremendo E fui Descando Se eu errasse O nome Pensa Acho que não chega O tempo Consegui a ligação Ainda bem Que ele deixou Esse nome Atendeu Eu disse Terceira Para a minha vida Tá bom Pastor Eu vou terminar A roupa aqui Depois eu vou Arredando Hoje eu sou A rede Rede que eu quero dizer É rede agora Rede já É agora Não levou Cinco minutos E foi Dado o veredito Com a voz Pagavilhosa Mansa Firme Grave Suave Alta Forte Grossa Poderosa Diz Lá naquele Terminal Eis Que eu dei O Egito Em resgate De Israel Eu dei A minha vida Vários intercessores Abra as suas mãos Quantos Querem A capa Alça Para ser O intercessor A um Que entra Dentro do trono Do tribunal E vai se preparar Para ser O intercessor A um Intercessor Águia Que seja Capaz De entender Dos mistérios Do tribunal De Deus Oh Esta Carta Para você Entrar No tribunal E vai Interceder E notar Com a vida Dos governos A tua cidade Vai interceder A tua cidade Com a nação Deceba 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 A unção Extra A unção Para intercessores Senhora Tiu-tiu Para A unção Deceba Estão Que O intercessor O intercessor É Marta É A unção Tradução No centro Na presença De Deus Hoje Atinha O integrador Entre 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 Na presença De Deus O intercessor De que Fiquei a mão, soltinho. Vai atrás do lugar simples. E lá, se ele pode somar. E o lugar. E as cadeiras. Aqueles que saem, as cadeiras. A sua própria vida.